Olá, para todo mundo assiste o vídeo. Bom, hoje bora continuar com o Ratchet & Plank aqui e vamo lá. E é o seguinte, o bagulho vai ser doido assim. Já fiz aquele bagulho da porradinha ali. Na verdade eu vou substituir, eu posso substituir aqui a tomada, né? Tomada eu não vou usar, tomada pela porrada, velho. Oh, mano, o cara tá louco, o cara já tá tentando me snipear daqui, velho, que isso? Que isso, mano, você tá loucão, é? Pera aí, tô quase comprando a arma errada até. Mano, esse cara tá loucão, velho. Sacanagem comigo, é? É, onde que ele me vê ele vai tentar me atirar, velho. Sai daqui. Pelo amor de Deus, esse cara é chatão, velho. Pô, o cara tá... Tá querendo servir comigo mesmo, hein? Até que vai ter muitos desses bichos chatos aqui também. Ó. Estou jogando bombinhas aqui. Opa. O pior jeito é explodir eles aqui mesmo. Ah, tem eles aqui. Eles usam as mesmas armas que eu uso. Tipo, eles são, acho que o robô de teste do... do... do Gadgetron, que é o bicho que vende as armas aí. Então eles têm as mesmas armas que eu tenho. Aí aqui é meio tenso, pera aí. Pronto. Agora, soco. Esse soco é útil pra caramba, velho. Eu, depois de tudo... Tudo isso já, esse soco ainda continua sendo útil. Apesar eu não vou usar o negócio muito dourado, não. Só pra querer dourado, não quer dizer que eu vou ficar usando ele tanto assim, não. Senão eu vou me lascar, velho. E você saia daqui. Sai! Você é louco? Caramba, tão doido aí. Tá ligado aí, bicho. Deixa eu dar soco nesse bicho aqui também. Sai de um montão, né? Puta, eles que estão dando soco em mim já. Falei, vamos dar soco neles. Eles que foram dar soco em mim, velho. Você é doido? Deixa eu falar. Calma. 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 Você também, calma. Vai. Deve ser a evolução rapidinho, velho. É bem fácil deles me pegar aqui de... Eu nem perceber, velho. Dá soco aí. Calma. Dá um soco e eu te quebro porrada também. Esses malucos são meio nojentos. Eu tenho que tomar bastante cuidado com eles, com essa bomba aqui direto. Deixa eu deixar esses caras me ver. Me atira até do quinto do inferno aí, ó. Nem tá me vendo. Quase desviou. Ainda bem que dá pra me explodir essa bomba. Antes de encostar em alguma coisa. Eu posso matar eles aí. Opa. Sai daqui, cachorrinho feio. Tá. Aqui é o checkpoint, pelo menos. Então, eu sei. Não vai ser tão fácil assim, não. Sai. Sai daqui. Vou colocar mais munição? Não precisa, não. De boa. É... Aqui... Tem caixa. Como eu adoro caixa, velho. Acho que é a melhor coisa da minha vida. Não vou nem descer ali. Deixa quieto ali. Também aqui, ó. Não, pera aí. Tira aí, velho. Tira ali. E vamos embora daqui. Só isso. Nem desce ali, velho. Pra quê? Perder tempo ali. Pra citar a munição pra quê ali, mano? Sai. Sai daqui. Pior que acho que eles vão estar com arma de fogo agora. Tipo, de uma forma literal, né? Então, toma cuidado aqui. Não dá bomba pra lá, velhas. Eles estão com fogo. Não dá pra chegar muito perto deles, não, né? Salve. Morre. Vou lá. Fogo versus fogo, vai. Você quer fogo? Vai ser com fogo, então. É uma brincadeira. Ou seja, eu morto. É, não dá muito certo, não. Pergunto se tá me faltando alguma arma aqui que eu poderia ter. Tá me faltando, sim, na verdade. Mas eu quero aquela arma de choque, velho. Por isso que eu tô guardando. Por isso que eu tô guardando. Por não me dando dinheiro. Não vai dar pra fazer isso pra sempre também. Embora eu vou ter que... Tem que aprender a... A hora de comprar item. Então vai dar. Ah, tá todo mundo aí, velho. Por favor de Deus. Gasta munição. Não tem problema não, mano. Não tem problema de gastar munição não, mano. Só se não morrer também. Aliás, tem uma arma muito boa aqui também que eu poderia estar usando já. Que é o... Guarda-bomba aqui, já que a bomba... Talvez não serva muito. Aqui. Traçava todo mundo em galinha, velho. Por que que eu tô enrolando aqui? Traçava os caras em galinha, velho. Tá. Vem pra esse canto aqui pros caras me atirarem. E... Mata eles agora. Mata todo mundo aqui. Ó. Tá me atirado aqui, já. Toda vez que eu mato ele já localizam onde eu tô. Ele vai tomar tiro, velho. Não adianta... Não adianta ficar assim não, mano. Ó. Tira na Jeromba. Toma. Valeça aí, demônio. Vira galinha aí você também. Ó. Tudo galinha. Só as galinhas, mano. Pronto. As bomba também vira galinha. Tudo virando galinha aí. Exatamente. Assim que se faz. Puta. E o bicho apareceu ali com o sistema todo ali. Pera aí. Os caras tá meio louco aqui. O negócio é destruir essa nave primeiro porque ela é super perigosa. Vai ficar louco pra atirar em mim, né? Vai pegar a posição ali. Não. Beleza, então. Pata. Agora eles querem atirar em mim. Vem aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Estão tirando em mim. Já tá louco, velho. Já quer mexer comigo já. Bata eles ali. Fala aí. Isso. Outro que eu já pego daqui. Boa. Pera aí. Tá sofrendo essas bombas aqui que é mais legal. Tá sofrendo elas. Não tem que ficar... Ficar deixando elas viver. Tem que deixar viver e virar galinha. Não é suficiente, né? Tem que... Tem que falecer com um soco. Soco. Socão. Super soco. Tá agora o bicho tá tipo nervoso aqui. E aí daqui dá pra fazer ainda no esquema. Vire uma galinha. Vire uma galinha. Vire um galo. Vai todo mundo virar galinha aqui, mano. Temos que fazer a fazenda com esses bichos aqui, mano. Temos que fazer a fazenda com esses bichos aqui, mano. Tá achando bonzão. Aproveita e fica bom na fazenda, mano. Seria bom na fazenda aqui, ó. Seu robô. Vira um bicho orgânico. Só... Só de raiva. Pronto. Se fosse no Zelda, seria pior transformar em galinha, né? Ia ficar mais perigoso. Esse aqui é o raquítico. Então não tem problema, não. Desculpe, senhor. Estava perguntando se você estivesse preocupado com a... invasão? Sonho, nossas ofensas são o melhor dinheiro que você pode comprar. Não dê a outra ideia. Você nunca foi em um hoverboard? Sim, uma ou duas vezes. Eu estou procurando uma jovem jovem para representar a minha nova linha de guardas. Alguém dos meus filhos também pode olhar. E eu sou o seu homem. Se você puder derrotar meus testbots em uma corrida, esse trabalho é seu. Eu posso matar os outros competidores, né? Literalmente. E eu vou matar os competidores também aí, mano. Os competidores são tão robôs, né? Então... posso matar eles. E dá pra... melhor ir por baixo, porque... Por baixo tem tipo um turbo constante. Por cima não tem um turbo constante. E os caras atravessam a parede sem dó, nem piedade, né, mano? Estão nem aí. Mesa feia, velho, atravessar a parede. Piscinaram quando eu era criança que não podia atravessar as paredes. Vamos lá. Essa corrida não é muito difícil, não. Pula verdade. Eu achava ela tipo... Uou, ela é um inferno. Mas não é não. É só decorar a pista e pronto. Aí você vence de qualquer jeito. Não tem nem como perder direito nessa corrida aqui. Depois que decora a pista. Você vai ter bazuca também. Se o cara passar na sua frente, você atira nele. Não tem problema nenhum. Bem de boa. A corrida do 2 são bem mais difíceis que o do primeiro jogo. A corrida do Crash já é mais difícil que isso aqui. Então... Isso aqui não é nada, velho. Isso aqui é de boa. Você pega o atalho aqui. Você passa por esses 3 aqui, você pega o atalho. Parece difícil? Não é não. Boa. Super de boa. Corar a pista já era, velho. Só não... Também não sobe ali também. Porque ali não tem... Subir ali não dá em nada. O negócio mesmo é... O negócio é só você ir sem causar problema. Nem tá ao mesmo tempo. A gente tá ganhando bastante dinheiro aqui nessa corrida. A gente tá ganhando bastante dinheiro aqui nessa corrida. Vamos lá... Aqui não poderá mais passar nisso aqui porque já tá no último, então acabou. Isso foi terrível! Agora eu só preciso dizer algumas palavras sobre o nosso novo novo board. Huh? Agora? Claro! Só olhe na câmera lá embaixo e diga o que vem naturalmente. Rolando! Uh, hi. Isso é Ratchet, por Gadgetron Hoverboards. E se você, um... Yo, dudes, por os maiores boards do mundo do mundo, check out o novo XZ-88 de Gadgetron. Isso é tão calor, isso é legal. Eu acho que eu tenho o errado. Isso foi... algo. Ei, eu estava pensando, eu tenho um desconto no Gadgetron agora? Uh, você tem que estar com a empresa por dois anos antes do desconto empréstimo. Eu posso, por exemplo, deixar você ter isso. O Gadgetron Hologize é o perfecto equipamento para todos os nossos clientes não-robotos. Simplesmente equipar o dispositivo e pressa o botão de círculo. Você vai ser imitado como um sentrybot, evitando a detecção de todos os sistemas de segurança de segurança de segurança de segurança. Pressa o botão de círculo para ativar os seus amigos de sentrybots, que então deactivam os fieles de força para você. Beleza, tem o disfarce agora. Eu posso até acenar aqui. Vou ficar acenando para sempre. Só que o problema é que ele fica andando como se estivesse cagado, né? Fichando é como se estivesse todo cagado. Então, não dá para você fazer nada quando você está com esse disfarce. Que é uma desgraça, mas... Fazer o quê, né? Tem que ter limitação do disfarce, senão ficaria só com esse disfarce e nunca mais trocaria de nada. E como o negócio já disse também, você não pode trocar... Se você trocar a arma, o disfarce sai também. Então, prestar atenção no esquema aí. Vamos lá só, então. Tenho dinheiro suficiente para comprar o choque, mas daqui a pouco eu vou ter. Acho que era o quê? 20 mil? Ou era 30 mil? Era 30, né, mano? Vambulha é caro que só peste, velho. O desconto é caro. Aliás, eu tenho que salvar aqui antes. Eu vou fazer um bagulho aqui que eu tenho que salvar. Num save diferente. Beleza. E agora eu salvo no meu save normal. Ok. Eu faço isso porque no Racken Clank 3 eu vou precisar de um save que eu passei por essa corrida. E se você acessar o New Game Plus, ele já não conta. como se você tivesse completado a corrida. Então, meio que você se ferra aí de graça, né? Então, fazer isso. Ter um save depois que terminei essa fase. E outro save, manter o save. Eu vou usar esse save aí que eu fiz agora extra. não vou mexer nele, não. Só pro Racken Clank 3 mesmo. Então, deixa aí. Eu já tô preparando pros próximos da série, né? E, na verdade, eu vou deixar esse vídeo por aqui também. Aproveitar e eu vou... salvar... Ah, aqui nesse planeta aqui também. Vem, salvar... É isso aí. Vou deixar por aqui mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Valeu aí, todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. Então, a gente se vê no próximo aí. Falows aí. E até mais. Fui. Fui.